Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre três dicas para fazer o seu intestino funcionar. Três atitudes são muito importantes de serem tomadas para que o intestino funcione adequadamente. Uma delas é a ingestão correta da quantidade de água ao longo do dia. Cerca de 2 a 3 litros por dia de água são fundamentais para umidificar o conteúdo no intestino e fazer com que ele consiga ter a propulsão, a peristalse das fezes e dos alimentos em direção à saída. Outro item muito importante é aumentar o consumo de fibra. É preciso comer fibra para que o intestino consiga fazer a contração. Então frutas, verduras, alimentos integrais, saladas, isso é muito importante porque a fibra fica no intestino e ela dá massa para que o intestino consiga contrair e de fato empurrar. Diferente de alimentos com muito açúcar ou com muito farinha que são de alta absorção e o corpo absorve tanto que não sobra quase nada para o intestino promover essa peristalse. E por último, atividade física. A gente sabe que quando a gente faz atividade física, a gente tem contração abdominal, seja por conta do exercício em si, seja por conta do equilíbrio que a gente tem que ter na hora da atividade física. E essa contração abdominal estimula o intestino e estimula a peristalse. Então essas são três atitudes que você pode tomar para a sua vida para melhorar o seu intestino. Não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho